Acesse o GoFast.com, o líder em grande quantidade de game mods para vocês. Após em esportes, retiradas fáceis e presentes para os usuários regulares do site. Então, entre no primeiro link da descrição e boa sorte. Blakestore. Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil. Acesse agora Blakestore.com Pode estar, pode estar sal. Molei sal. Nada vazio também. Não encontro esse menino. Sabe onde ele vai estar, mano? Ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar no meio dos vagões aqui perdidos. Não. Não. Olha que nojento, velho. Tava do lado. Pelo conjunto daqui, os com uma flechazinha. Pra buscar o contato. Custa vai aparecer. Vai buscar o primeiro, o segundo e meio. O amigo, quatro abates por Custa. Não custou muito pra ele. E garante o Ace já 10x7. O cara não vai precisar direto nem fudendo, ó. Nem fudendo. O JW sabe disso, ó. Ó. Humilhado. Lido. Nossa senhora, ó. Ó. Nossa. Aula. Aulas. Aulas de clutch. Nossa. Nada é fundo. Baranda tem, eu acho. Vai entrar. Eu não dou conta de fazer aqueles quatro camarões. Ixi, olha lá. Pronto. 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 Ele fez toda a heavy lifting Oh dear Go middle Is that a mid play? It's not He's just going for the 200 IQ play He knows there's no kit, right? He'll just let him play himself right now That's all he's going to do Make him play himself And that might be happening It's an open plant He can't hide anywhere Flush might not even challenge Now he knows that we're in the 10 second territory Start to make his way through He's absolutely destroyed him on this one Like this is a masterclass counter strike right there That's so impressive Flush up Flush up Flush up Oh! Ele tem sido caído por isso antes. Agora, isso vai ser a playa aqui de Forrest. Eles vão ter esses nades para o site. Electronic, sobrando o balcão, finds um Sipil, Ringing em de bomba, e, so far, so bom. Esse hold é para Navi. Eles precisam esse round. Simplão está na frente. Jere não está conseguindo through. Ele está na frente e Perfeito vai ter ele. Para Navi, para encontrar o primeiro primeiro. Há três no round. Meio. Meio. Palácio! Liga aí, mano. Ué! Parece que ele tem no palácio. Liga para a direita. Liga para a direita. Matou o palácio. Nossa, velho. Nossa, macete. Que isso, velho. Aquela na smoke ali. Você viu? Caramba, você agora. Clipa. Clipa, clipa. Essa vai para vocês. É isso. Clipa em traduzir tuete que dá certo. Eu não, mano. Tá vendo aí? Vagabundo, mano. Por isso que não aprende, velho. Ô, vocês querem tudo o caminho mais fácil. Você também. Porra. Clica em traduzir. Porra, mano. Se esforça, mano. Porra. Traduz errado, mas traduz, velho. Fala. Eu topar. Ah, se eu topar? Se eu topar. Eu topar, então. Eu topar. O ratão tapar também. Você quer cinco minutinhos sem perder a misagem? Não. Ouvi gauss, ouvi tribos. Se alguém puder me ajudar a comprar minha memoria RAM pro meu notebook. Ficarei grato. Quem quiser ajudar, me chama no twitter, por favor. Arroba Nishi. Caralho, mano. Eu falei isso em áudio. Se eu não tivesse de áudio, eu matava todo mundo, velho. Sério, mano. Olha isso aqui, guys. Ó, mesmo ok. Mano, essa smoke do IBC, mano. Tipo assim. Eu não sei como ele mata o primeiro, mano. Papo resto. Ah, não, velho. Eu não sei como ele consegue matar o primeiro, velho. Por quê? Vamos lá. O TR tá entrando ali. O cara vai ver uma smoke aí e ele vai falar o quê? Ah, alguém do meu time jogou uma smoke errada, velho. É, desculpa. Não, velho. Ele não vai ser... Aquele, esse cara aí que ele matou, esse Quito aí. O Quito. Pelo amor de Deus, velho. Tá com um pedaço do cérebro faltando ali, né, velho. O cara deve... Nossa, tem uma smoke ali no lugar nada a ver, velho. Ah, deve ter sido jogada errada. Esse daqui é um time totalmente despreparado, né? Duas pessoas fazendo a smoke passagem é totalmente despreparado o time. Por quê? Calma aí. A smoke passagem é sempre de alguém dar A. O cara que faz a smoke passagem é sempre dar A. Se a gente voltar o round, vamos ver quem que vai fazer essa aí. Você voltou aí pra ver? Eu sei que eu ve... Despreparo. Despreparo é forte. É, despreparo eu peguei pesado, né, mas... Pegou pesado, mas tá mostrando um pouquinho de ansiedade. Se esconde, se esconde. Mais um, liga. Menos 26. Ligue CT. Eps, abriu. Tá muito bom, velho, muito bom. Muito bom, muito bom. Vai, 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 vai! Pô, abriu, abriu! Pô, abriu! Cárcel! Cárcel! Pô, né? Eu tô sentindo, tá? Pô! Tô sentindo. Hã, o que estão fazendo? F***, retard! Tem uma linha de vida pra essa round. Três jogadores, né, para quatro a parte a página da mapa. Eles já fede Flamie 1, mas o trade é found almost immediately. E agora é só Electronic alone, no brilho de um eye. No deal com Flit no final de volta. É ele ready for Jerry? Jerry's only got 31 points of health. Se ele for down, that bomb can get retrieved. And this becomes doable for Electronic. Despite being brought down low, Almazer still the man to beat. That bomb in his prying eyes, he's going to try and clear Squeaky. But Electronic, pulls off the 1B3 and gets that. Jerry, half health, bomb starting to tick ever so fast. The time is now. No scope is there, lands on an X-Power, he's going to stick it. There's no way, he goes for the reload just as a show of force. So close, and he gets it a fuse. That's the end of the ball game. He's just saying, okay. I'm just saying you don't want to kill him. You have to kill him. I'm sorry. Pazdan, I'm happy. Smoke sandwich side, Simple post it on IV finds the killer in Flit. And meanwhile, it's gonna be forced to get out of T-Con. And this creates a dicey situation, Hugo. The trace seems that overtime might be on the cards. After all, Simple's had enough. He's just sending him home, three kills! Beleza, sei lá, os caras tão fazendo Mais é que na trem Beleza Os caras tão fazendo mais é que na trem, eu tô olhando O baixo daqui, eu faço uma smoke Aqui, ó, o cara vai falar, mano, tá na smoke Perto da smoke eu tô mesmo, vem trocar tiro Comigo, véi, e é isso O único cara que eu vou ter medo de jogar Vai ser o simple, o resto pra mim Não tem medo não Pode vir quem for Tchau